Ei, vamos falar de Zinzane? Vamos, hoje é quinta-feira, todo mundo já sabe, né? É dia de alegria, porque aqui no Alerta, as meninas, quando aparecem aqui, tem modelo novo. E você já sabe, né? Toda quinta-feira, toda quinta-feira, as Zinzane manda pra gente dois novos looks que chegam nas lojas Zinzane em todo o Brasil. E o pessoal que assiste ao Alerta Nacional já fica cobrando. E não vai ter hoje não? E não vai ter hoje não? Cadê essa menina bonita da Zinzane? Cadê a ruma dele ali? Ariadne e Ana Clara, entra! Hoje temos mais dois looks lindos. E esse estampado é sucesso garantido, onde quer que você vá. Não é só roupa não, viu? É o colar, a pulseira, tudo Zinzane, tudo lindo e é moda democrática. As roupas vão do tamanho PP ao GG, é pra toda mulher ficar maravilhosa. É ou não é, elenco? É! E você que é fã e não perde o programa Zinzane, aqui na RedeTV, ao sábado, se prepara que tá tudo diferente, tudo diferente. É muita coisa nova. Você sabia que a Zinzane tem um mega time com muitos atletas em mais de 10 modalidades? É, pois é. A Zinzane é uma grande incentivadora do esporte. Agora, o programa vai ter um quadro do time Zinzane, pra você ficar por dentro das novidades dos esportes, patrocinados pela Zinzane. E tem mais, tem mais, tem mais. Chega aqui vocês dois. E tem mais. Tem um quadro novo sobre maquiagem com a digital influencer Raca Minelli. Aê! Tem dicas da Mari Richa. Aê! E tem desfile pra vocês agora na passarela. Vai, vai, Zinzane! E o cenário do programa, hein? É uma atração à parte. As gravações foram no meio da floresta. Aos pés do Cristo Redentor, imagina. E várias outras novidades virão nesse final de ano. Você não vai perder. O programa passa no melhor dia e horário. Todos os sábados, sete da noite, aqui na RedeTV. Deixa o alarme ligado. Aviso, amigos e amigos, compartilha toda semana cheio de novidades. Ei, tá ligado ou não? Pode voltar? Pode voltar, minha filha. Já recebeu a questão? Não. E pra facilitar suas compras nas lojas, vamos sair. Olha só essa dica da Zinzane. Tem o seu cartão Zinzane? Ainda não, Botini. É muito rápido e fácil conseguir o seu. Vá numa das lojas da Zinzane espalhadas pelo Brasil ou acesse o app pelo QR Code que está na tela. Rapidinho você começa a aproveitar vantagens incríveis de crédito e parcelamento. Além de promoções exclusivas. Eu, Botini, recomendo. Olha, garanta os seus presentes de Natal com muito mais praticidade usando o cartão Zinzane. Com ele você compra, compra, compra. O sobe, o sol é fácil, fácil, fácil. Tudo fica muito mais fácil com o cartão Zinzane. Você parcela suas compras em cinco vezes, sem juros. E na primeira compra você ainda aproveita 10% de desconto. Vai lá fazer seu cartão Zinzane. Para você que está assistindo o Alerta e vai comprar agora lá no site, tem cupom de desconto. Tem cupom ou não tem? Tem! Tem desconto ou não tem? Tem! Tem o cupom Alerta que dá 15% de desconto na hora. Sem choro. Basta colocar no site quando você estiver fechando o seu pedido. Não esquece, Alerta. Mas se preferir, vai até uma das mais de 140 lojas e você vai encontrar o endereço de todas também no site. Qual é o endereço do site? Onde é que você compra e encontra o endereço das lojas de todo o Brasil? Aonde? Aonde? Zinzane.com .br Zinzane.com .br Lá tem coleção inteira esperando por você. Desfila agora. Vai, desfila. Vai! Zinzane, Brasil! Zinzane! Lindas modelos de Zinzane, mostrando para vocês. Agora está valendo! Agora! Aê! Salve de bala, vinheta. Vamos à Fortaleza, capital do meu Ceará.